F-250RR DJ e Gino RV Esquece! Ae, pega a fita, nós tá avançado Daquele jeitão que é um guri que é uma praia, nós tá de bom Vai no barco, deu pra frente Ae, a primeira já foi, todo mundo de volta tá Vamos dividir Delicadamente ela vai contraindo Delicadamente ela vai contraindo Desiree subindo, café da carinha Desiree subindo, é uma praia Desiree subindo, café da carinha Desiree subindo, é uma praia Desiree subindo, café da carinha Desiree subindo, é uma praia Andraque que não sou, é mais uma explosiva Causa até terremoto, que bomba de Hiroshima Que bomba de Hiroshima Que bomba de Hiroshima Que bomba de Hiroshima Ae, 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 ae Eu vou disputar essa mazinha Ae, 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 ae Vou disputar essa mazinha